Esse governo não tem mais condições de continuar governando o Brasil. É um governo que é inepto. E é por isso que nós estamos apresentando ao país, o Partido dos Trabalhadores, um programa de emergência para tirar o país da crise, para tirar o povo da crise. Para tirar o povo brasileiro dessa situação que está vivendo hoje, de desesperança. Nós queremos um programa de emergência baseado no aumento real do salário mínimo, que tem que ser aplicado a partir de janeiro, para aumentar o consumo nesse país. Um programa que reative o Minha Casa Minha Vida, retomando as obras paradas e iniciando mais 500 mil unidades. Um programa de expansão do Bolsa Família e não de restrição, como vem fazendo o governo. Um programa que permita a renegociação das dívidas pessoais daqueles 60 milhões de brasileiros e brasileiras que não podem fazer um crediário porque estão com o nome parado, impedido de comprar, impedido de fazer crédito. Nós queremos um programa que destrave o BNDES, ao contrário do que faz esse governo, que permita ao BNDES fazer financiamento às empresas médias, pequenas e grandes, para o Brasil poder retomar o emprego e a produção. Um programa que corrija a tabela do imposto de renda, para que a classe média pague menos imposto e, consequentemente, aumente o consumo e aumente a produção. Nós queremos um programa de emergência que estimule a indústria de equipamentos de petróleo, a indústria naval, a indústria de sondas e dando conteúdo nacional às compras da Petrobras e de todas as empresas que exploram o pré-sal. Nós queremos um programa que permita às prefeituras a realização de pequenas obras, financiando pequenos programas de construção, de recuperação urbana nos municípios e um programa que garanta aos municípios maiores receitas para poder investir mais. Esse programa de emergência é o que tem que ser feito agora e o Congresso tem que se debruçar sobre isso. Presidente Davi Alcolombre, vamos abrir aqui um debate sobre o futuro do país. Nós precisamos tirar o país da crise e não deixar esse país afundando cada vez mais enquanto esse presidente inepto, incapaz, fica lá na ONU falando bobagem em cima de bobagem. Não dá mais. O Brasil não aguenta mais isso. Isso aqui é uma panela de pressão que vai estourar logo, logo. E nós temos como Congresso Nacional, como representação do povo brasileiro, de tomar uma atitude. Nosso partido tem responsabilidade e apresentou esse projeto. Um projeto para recuperar a economia brasileira e a economia do povo brasileiro.